E aí, marambada! Tudo bem com vocês? Bom, seguinte, hoje aqui eu vim pra falar de bulking limpo, bulking sujo. Eu vim pra falar de dieta em geral, do bulking. Eu já falei uma vez aí no meu canal, só que não foi direito, eu falei misturado, bagunçado. Então hoje eu tô aqui pra falar direito, tá? Bem direitinho pra vocês, explicadinho. E, a propósito, esse vídeo aqui foi feito a pedido do... eu vou pegar o nome aqui... Hudson Veio. Hudson Veio, velho, sei lá. Ele pediu, aposta um vídeo falando um pouco sobre bulking, né? Bom, primeiramente que aqui eu não vou falar um pouco, eu vou falar bastante sobre bulking. Porque é um assunto que muita gente... também é interessante as pessoas saberem. Porque nem todos são gordos, nem todos são edomorfos, né? Então, eu vou falar aqui, não é só pro endomorfo ali, pro mesomorfo não. Vou falar aqui pros ectomorfos hoje. E nem sempre é ectomorfos, né? O endomorfo, o mesomorfo também faz uma dieta bulking, né? Eu, por exemplo, eu sou mesomorfo, né? E estou fazendo uma dieta bulking bem reforçada, com muitas calorias. O índice de gordura meu quase não aumentou, né? É questão, acho que, do metabolismo também, que eu volto da minha escola, né? Que são 10 quadras daqui. Ou, quer dizer, é bem distante, eu volto andando, né? Então, eu acho que eu queimo muito, assim. E não tá sendo muito bom essa queimada que eu tô dando, né? Então, eu dei uma engordadinha leve, assim. Bem leve mesmo, na barriguinha, assim. Mas foi pouco. Em questão da massa muscular, foi bastante. Eu aumentei o peso bastante. Então, a dieta bulking, ela realmente é boa. Quando a gente sabe se fazer ela. Primeiramente, é que não adianta de nada você fazer uma dieta bulking e não saber a quantidade de proteínas que você tem que comer. Não adianta você se entupir de calorias e não comer proteína, tá ligado? É porque, tipo, proteína, gente, é o essencial, velho. Proteína é o que você precisa pra ganhar massa muscular. Então, ah não, eu quero fazer um bulking. Primeira coisa, organizar a proteína, velho. Primeira coisa. Então, como que vai organizar a proteína? 2 gramas o quilo por quilo corporal. Só isso. Isso é o básico. Só nessa quantidade, você já vai conseguir ter um ganho muito incrível. Se você for mais ou menor que essa quantidade, é dependendo de você. Mas pra todos eu recomendo essa quantidade aqui, beleza? Bom, essa camisa aqui é M, eu acho. É M. Ela tá um pouco folgadinha aqui, cara. Né? Eu ainda tô pequeno, mas a P, a P já cola no braço. Pois é, né? Mas enfim. Não é isso que eu tô dizendo aqui, não. É, bom. Então, é isso. É, então a minha dieta bulking, né? Primeira coisa, você não pode esquecer da proteína, como eu disse. 2 gramas por quilo. E carboidrato também é importante. É essencial. Se você deixar o carboidrato de lado, você vai acabar não tendo os bons ganhos que você teria. Carboidrato é como? Muito carboidrato, cara. Manda 8 gramas por quilo corporal. Eu não vou aqui ficar dizendo gramas por quilo corporal, não. É você que decide, cara. Tá ligado? Dieta bulking é você que monta. Não sou eu que vou montar a dieta de ninguém. Mas a quantidade de proteína é determinada. Até em um suplemento. Até em suplementos. Né? Até na TV Globo. TV Globo. TV Globo. TV Globo. Será que é TV Globo? Essa merda aí. Bom. Vamos ver aí o... É... Porra, mano. Eu ia botar aí a TV Globo falando das 2 gramas de proteína porque é o corporal. Mas esquece. Né? Não vou botar mais, não. Já que vocês não querem saber da Globo. Ninguém vai querer saber da Globo aqui. Então não vou botar Globo aqui, não. Bom, então até meu suplemento já disse que é essencial. Só pra provar pra vocês. Pera aí. Porra, tava bem aqui, véi. Eu saí procurando ele. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Aqui. Galera, até esse suplemento da Midway diz isso aqui. Aqui, cerca de 2 gramas de proteína. As proteínas são o principal alimento para os músculos. Um atleta deve consumir cerca de 2 gramas de proteína por quilo corporal. Isso é verdade. O Whey Protein veio para suprir essa necessidade diária. Sua fórmula especial é baseada em 3 diferentes tipos de proteína. O Whey Protein, Soe Protein e Ega Bumina. O objetivo, cujo objetivo é a absorção graduada desse nutriente, proteína, pelo organismo. As proteínas são fundamentais no processo de construção ou recuperação muscular. Isso aqui é pura verdade. Só que esse suplemento aqui não supre proteína porra nenhuma, tá? Esse aqui só tem 10 gramas de proteína, que é quase nada. É proteína pra minhoca. Então é o seguinte. Quantidade mínima de proteína por dia é aí. Você pesando 60 quilos vai ser 120. Pesando 80, 160. Entendeu? Quantidade de proteínas aí mínima é essa. Mínima não, é média, cerca. Pode ser menos ou mais. Mas tipo, não acrescenta e nem diminui. Fica nessa média aí até você perceber os ganhos, tá? Que sempre dá ganhos nessa média aí. Se não te deu ganhos, você precisa aumentar a quantidade, entendeu? Se não te deu nem o ganho. Agora, se você ganhou mais gordura, né? Pode diminuir também. Mas, cara, eu nunca recomendo diminuir menos que 2 gramas por quilo corporal. Porque proteína tem que ter muita. E o carboidrato, como eu já disse, é uma quantia de, no mínimo, 6 gramas por quilo. Né? Uma quantidade mínima. E você pode, mais que isso, né? Menos que isso, seu organismo vai conseguir aproveitar pra absorver. Mas não é simplesmente eu dizer aqui as quantidades que você vai consumir. E você falar, não, já sei quanto eu tenho que consumir. Beleza, então eu vou lá consumir. Não é desse jeito também não, gente. Não vira boçal não, tá? Primeira coisa, ó, aqui do lado tá escrito o que eu tô dizendo aqui agora. Ó, presta atenção. Os horários principais pro consumo de carboidratos é ao acordar, pré-treino e no pós-treino. Os três principais horários pro consumo de carboidratos, de uma grande quantidade de carboidratos. Em média, 60% é só pra esses três horários. Eu quero dizer, 20% a cada horário. Vamos usar um pouco de matemática aqui, galera. Bom, quantidade de carboidratos por dia, vamos dizer que é 400, 400 gramas. Na verdade, vamos dizer que é 500 gramas, tá? Meio quilo de carboidrato por dia, 500 gramas. Beleza. Ah, 500 gramas de carboidrato por dia. Então, eu preciso de 60% de 500 gramas pra ser antes, depois, né, do treino. Então, vamos dizer na média aí, 300 gramas. Então, 100 gramas ao acordar, 100 gramas antes de ir pro treino, 100 gramas no pós-treino. Eu sempre consumo mais ou menos isso aí, tá? 100 gramas por aí eu consumo no pós e no pré-treino. E no horário da noite. Essa é a questão de horários, então. Vai meio que descendo a tabelinha do horário. Ela vai meio que descendo. Aqui, ó. Porra. Ela vai meio que descendo. Por que ela vai descendo? No início do dia, você precisa de muito, muito carboidrato. Porque seu corpo acabou de acordar, precisa de energia. Ao passar do dia, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo a quantidade que ele vai precisar de carboidratos. E aí, quando chega a noite, que seu organismo já tá lento, ele não precisa de quase nada de carboidratos. Isso quer dizer, tá no final do dia. Então, ele vai se manter estável. Você não precisa de energia pra você suprir seu corpo ao dormir. Perto do sono. Por isso que quem treina à noite, é até bom. Porque a pessoa pode consumir carboidratos à noite, tá? Mas, nem sempre é o recomendado treinar à noite. Se você puder, o melhor horário é a tarde, tá? É a tarde. Porque você consegue balancear aí a quantidade do pós e do pré-treino. Tá? Bom. Então, vamos aqui ao que interessa agora. Né? Vou falar aqui, agora, sobre gordura. Né? Ah! O que é gordura? Já mostrei milhares de vezes aí o meu azeite que tem aqui em casa. Primeira coisa que azeite, né? É um dos principais alimentos, fonte de gorduras, pra todo mundo aí. Né? Por que é fonte de gordura, infeliz? Cara, você vai precisar de gordura pra uma dieta de bulking. Pra ter maior, maior produção de testosterona. Você sabe o que é testosterona, meu amigo? Você sabe? Pra ter uma produção maior de testosterona, você precisa consumir mais gorduras. Ah, não. Eu tomo um emidrol, tá bom. Mesmo assim, você cicla a porrada que você quiser. Ah, não. Você pode cair um reiguinho, sei lá, essa porra. Você cicla tudo quanto é porra. Ah, beleza, eu ciclo. Eu não preciso de... Dessas merda aí, não. Eu não preciso de gordura pra aumentar, não. Eu já tenho... Eu já tenho testosterona. Primeiro. Primeiro. A gordura vai aumentar naturalmente, seu imbecil. Ah! Mas então eu vou me entupir de panetone. Vou me entupir de some de valsa. De caixa de chocolate. Vai adiantar? Vai adiantar porra nenhuma. Essa gordura que você está ingerindo vai virar gordura, como o nome já diz. Agora, se você ingerir gordura do azeite, do leite e da margarina light, ou então, como assim, gordura poli-insaturadas ou mono-insaturadas. Essas são as duas melhores gorduras que tem no mundo. Nunca vai achar melhor gordura pra maior produção de testosterona no Brasil. Quer dizer, no mundo, você nunca vai achar melhores gorduras que essas. Então, gordura é o principal alimento pra maior produção de testosterona. Ah não, mas Felipe, eu não consigo ter uma quantidade de proteínas no dia a dia. Lá em casa não dá pra eu me alimentar direito. Então, se você vai na tua loja aí, gasta 100 conto, compra um whey. Né? Compra algum whey protein. Porque aí sim você vai conseguir suprir sua quantidade de proteínas no dia a dia, tá? É o principal alimento pro músculo. Então. Ah não, agora então eu vou falar aqui de treinamento. Treinamento do bulking. Nada mais é que um treinamento pra hipertrofia, ô filha da puta. Você não vai treinar resistência fazendo bulking, né? Fala sério. Né? Então treino de hipertrofia é o quê? De 6 a 15 repetições. É a quantidade extrema, tá ligado? É os extremos. Tipo o Polo Norte e o Polo Sul. É de 6 a 15. Passou disso. Não tem hipertrofia. Ou menos que isso, também não tem hipertrofia. Menos que isso é força. Tá? Menos que isso vai ser força. Mais que isso, vai ser resistência. Entendeu? Então não adianta de nada. Você treinar pra hipertrofia e não saber como é que você vai fazer o treinamento. Você tem que saber como é que você vai fazer. É hipertrofia, tá ligado? Tem porrada de vídeo aí no YouTube falando sobre hipertrofia aí, beleza? Eu vou gravar um vídeo hoje mesmo ainda. Só pra falar essa merda aí. Então como o vídeo já tá acabando, vou terminar aqui falando... Porra, já esqueci da merda. Ah, a diferença do bulking limpo pro bulking sujo. São os dois anjinhos aqui que tão do meu lado, tá ligado? Esses dois aqui me atormentam. Tá. Qual a diferença do bulking limpo e do bulking sujo? O bulking limpo você vai controlar todas as suas quantidades de calorias, de gorduras, proteínas, carboidratos. Pra ter no máximo 500 calorias no final do dia. Pra você não ganhar um índice de gordura alto. Quer dizer, você vai ganhar gordura, mas não vai ganhar quase nada comparado com o bulking sujo. O bulking sujo não. Você vai ganhar um índice altíssimo de gordura. No bulking sujo, você come de tudo, sem se importar com o consumo de gordura nem nada. Então você aumenta muito o seu índice de gordura. O que é que tem que controlar pra não engordar no bulking, hein, Felipe? É proteína, é carboidrato? Não é. Isso aí você não pode exagerar. Mas não precisa controlar isso. O que você precisa se controlar é a gordura, tá? Se você não quiser engordar, manda no máximo 1 grama por quilo corporal. Mas é a questão disso. Cada um tem sua vantagem e desvantagem. Você vai ter menos produção de testosterona. A desvantagem é você vai queimar menos gordura. Tá? Então terminando o vídeo aqui, eu peço que você dê joinha. Por favor, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Tá aqui do meu lado aqui de novo. Pra você se inscrever, clica aqui e se inscreve no meu canal. Por favor, tá? Você vai me ajudar bastante se inscrevendo aí. Obrigado a todos vocês. Curtam minha página no Facebook também. E até mais. Vamos ter dicas aí hoje ainda, beleza? Falou, galera!